Em junho desse ano, o caso da Elisa Samúdio completou 12 anos, mas a resposta sobre onde está o corpo de Elisa Samúdio nunca foi respondida. E aí, para surpresa dos brasileiros, nós tivemos uma informação circulando na internet. Uma vidente afirma que recebeu uma carta psicografada de Elisa, na qual revela onde está o corpo. Pois bem, nós resolvemos abordar este tema. E para isso, eu gostaria de começar com o resumo do caso. Detalhes da morte de Elisa Samúdio em junho de 2010 vieram à tona nessa semana. Depois da publicação de trechos da carta, que seria de Elisa psicografada pela vidente Shalini Grasic. Segundo a vidente, na carta, Elisa aponta que seu corpo está no fundo de um rio. Um dava ideia ao outro do que fazer e como fazer para esconder o corpo. Me bateram muito e decidiram lançar-me em um rio que lembro nitidamente. Um rio fétido. Pegaram uma madeira, uma madeira com bastante fiapos e bateram no meu corpo até que ele ficasse no fundo. Cara de apavorados, mas mesmo assim, cometeram o crime. Eu vi tudo, tudo mesmo e foi muito doloroso. E completa revelando como foi a sua morte. Eu tentei pedir socorro, mas ninguém ouviu. Meu pescoço doía tanto. Apertaram-me até faltar oxigênio no meu cérebro. Mas nesse momento, o meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore, onde eu vi tudo, tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal encarado, pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia, eu não sabia quem era ele. Mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo. Uma sensação que eles tinham de pavor e de não saber o que fazer. Porém, pareciam estarem demoniados. Não paravam com aquela situação. Nunca imaginei que fossem capaz. Em junho deste ano, o caso de Elisa Samúdio completou 12 anos. A modelo e amante do jogador Bruno foi assassinada em Minas Gerais. O atleta foi condenado a pouco mais de 22 anos de prisão pelo crime. Investigações da Polícia Civil explicam que Elisa desapareceu aos 25 anos, no dia 10 de junho, quando já era mãe de um menino. Na época recém-nascido, que teve com um atleta. Naquele ano, o Bruno era jogador titular do Flamengo e não reconhecia a criança. Mas o exame de DNA comprovou a paternidade. A resistência do jogador causou vários embates entre os dois. Elisa chegou a denunciar ameaças que sofria na época. Ele falou assim, se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde está cada uma, o nome de cada uma delas. De acordo com a justiça, a ex-amante do jogador, foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio do goleiro em Esmeraldas, na Grande BH, onde foi mantida em cárcere privado e foi torturada. Depois, a vítima foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, que asfixiou e desapareceu com o corpo. O bebê Bruninho foi achado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A criança já é um adolescente de 12 anos e vive até hoje com a avó materna em Mato Grosso do Sul. Além de Bruno, Macarrão e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do atleta, também foram condenados pelo crime em novembro de 2012. Já o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, que teria asfixiado e desaparecido com o corpo, foi condenado a 22 anos de prisão. Elenilson da Silva e o Emerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado do filho. José Laureano de Assis Filho, o Zezé, intermediador do crime, também foi condenado a 22 anos de prisão. Dos condenados, apenas Bola, com outros seis homicídios, continua preso.